O ministro das comunicações, Fábio Faria, defendeu que o leilão da tecnologia 5G deve ocorrer em outubro, como projetado pelo governo. A análise e votação do edital foram suspensas depois que um conselheiro da Anatel pediu vista. Quer dizer, solicitou mais tempo para estudar o processo. O leilão seria dia 14 de outubro. Então, se o pedido de vista demorar sete dias, vai demorar sete dias ou 14 dias a mais. Então, a expectativa é que nós tenhamos o mais rápido possível, porque o Brasil clama pelo 5G, porque nós não podemos perder essa oportunidade. O agro precisa do 5G, as indústrias precisam do 5G, todos os setores produtivos do Brasil precisam do 5G, da internet e das coisas. As 8 mil localidades que receberão a internet precisam do 5G e a gente que está aqui em Brasília, todo mundo conectado com o celular na mão, tem 40 milhões de brasileiros sem um celular. Sem conexão, sem saber o que está acontecendo aqui nessa sala. Por isso, eu peço e clamo um apelo que eu faço ao relator, que envie o mais rápido possível, para que a gente responda o mais rápido possível, para que a gente possa ter logo a votação do 5G.